Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao encontro da nossa segunda-feira aqui no Centro Espírita Joana d'Arc. A nossa reflexão hoje será em torno do tema a reencarnação. Nós vamos fazer inicialmente uma leitura e a prece, depois iniciaremos a nossa reflexão. Do livro Antologia da Paz, de Francisco Canto Xavier, por Espíritos Diversos, é o amor à luz que te arrebatará ao assédio das sombras, a verdade que te dissipará às ilusões e o braço amigo que te conduzirá às eminências da grande vida. Emmanuel. Bom, doce Jesus, nós te agradecemos pela bênção da vida, pela bênção do corpo perfeito, por essa oportunidade que a reencarnação e a reencarnação com as reflexões da doutrina espírita tomou uma proporção no sentido de ser o grande caminho para a nossa evolução. Te agradecemos, Jesus, por essa doutrina abençoada que nos esclarece e nos consola. Te pedimos humildemente que nos abençoe, que abençoe essa casa de amor que nos alberga, que abençoe todos os seus frequentadores, todas as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Te rogamos, bondoso Jesus, esteja conosco agora e sempre e assim seja, graças a Deus. O tema da nossa reflexão é a reencarnação. Vamos nos valer de algumas lâminas de slides, para que nós possamos fazer o nosso raciocínio. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Esse tríplice aspecto da doutrina espírita, ele nos embasa, tanto moralmente, religiosamente, quanto cientificamente, quanto filosoficamente. Quando nós pensamos na reencarnação, que é um dos princípios da doutrina espírita, algumas religiões também reconhecem a reencarnação como esse princípio de evolução, nós vamos pensar na justiça de Deus. E quando eu penso, Deus é justo? Pode parecer uma pergunta um pouco assim, incoerente, já que se Deus é soberanamente justo e bom. Mas frente às provas, frente aos desafios da reencarnação, será que quando eu sou posto à prova da justiça de Deus, por exemplo... Estava passando. Por exemplo, na questão dos gêneros siameses. Eu sou gêmeo nevitelino. Tive a felicidade de nascer com o corpo perfeito, no sentido de que todas as faculdades funcionam plenamente. Mas será que um Espírito que vem com esse desafio, numa reencarnação, qual será a relação dele com a divindade no sentido de aceitação? Por que falar de justiça, falar de aceitação, quando não se trata de um desafio nosso, é fácil? Mas será que uma reencarnação inteira, nessa circunstância, será que é fácil? Nós estamos frente a uma situação de injustiça? Partindo do pressuposto que Deus é soberanamente justo e bom, que Ele é onipotente, onisciente, que é o todo amor, essa situação é injusta? Porque são duas questões. Uma é a injustiça, e outra é ser injustiçada. São duas questões distintas. Por que isso é uma injustiça? A gente sempre coloca muito o exemplo da questão da bala perdida, ou da bala achada, né? A bala perdida é uma injustiça? É, mas eu sei onde você quer chegar, porque eu estou fazendo uma pergunta de rodapé. Mas aquele que recebeu a bala perdida é injustiçado? E esse é o ponto. Como eu vou acreditar, ou como eu vou crer, de forma a não me revoltar nessas circunstâncias? Só a doutrina é exatamente isso. Qual a explicação que eu vou buscar em uma outra religião que não acredite na reencarnação, ou que não postule esse princípio? De uma bala perdida, ou de uma criança que nasce como gêmeo e siamês? Onde está a justiça de Deus? Se não existe a reencarnação, ou seja, a existência é uma só. Por que a maioria de nós podem gozar de um corpo individual perfeito e alguns indivíduos nascem com essa circunstância ou com outras? Mas esse princípio é de quem? Mas esse princípio não é da reencarnação? Exatamente. Mas essa é a questão. Mas esse... Você foi exatamente no ponto que nós queremos levantar. Quem não acredita em reencarnação pensaria assim? Porque uma das explicações é exatamente essa. São desafetos que vêm com essa dificuldade para que possam numa reencarnação expiatória trabalhar esses laços de uma forma amorosa. é justamente essa a questão. Mas e quem não acredita em reencarnação? Como que entende isso? Mas se Deus é amor, como que Deus castiga? Consegue entender a lógica da reencarnação como faz muito sentido? Eu trouxe esses exemplos mais extremos justamente para levarmos a uma reflexão acerca da justiça da reencarnação. Nós temos aí que teve muita incidência nesses últimos anos a questão da microcefalia. Por que uma criança e uma mãe é cometida ali pelo Zika vírus, por exemplo, e a outra não? foi um descurdo da natureza aquela ali por acaso você vai viver isso. Soltava na conta da criança e da mãe. Pensando nesse raciocínio da reencarnação. Nós estamos trazendo exemplos para que possamos suscitar no raciocínio da justiça da reencarnação. Porque se nós estamos num planeta de provas e expiações, a conta aqui é cara, é desafiadora. essa questão 132. Qual o objetivo da reencarnação? Deus lhe impõe a reencarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Portanto, esse exemplo que o senhor deu do Sá são dois afetos aqui no caso do Gêmeo e Ciamese. Que muito provavelmente viveram numa condição desamorosa recíproca numa reencarnação posterior à anterior e vêm com esse desafio, com essa expiação, para que possam resgatar. Para que, dessa maneira, possam iniciar essa condução para o processo da perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Olha só que questão interessante e importante. No nosso caso, trazendo para as nossas vidas, será que a nossa reencarnação é uma missão ou é uma expiação? A minha, eu tenho certeza absoluta que é expiação. Prova e expiação. Eu não tenho... Eu posso falar da minha vida, da vida do outro. Eu sou convidado a não opinar. Mas a minha, eu tenho certeza que é provação e expiação. Eu não sou um espírito missionário. Eu tenho essa convicção. e são bem poucos os espíritos missionários. Pelo menos das pessoas que gravitam na minha vida até hoje. Eu estou com 50, faço 54 anos agora. Eu conheci bem poucos espíritos missionários. Mas esses missionários passaram por expiações. Vamos pegar exemplos? Chico Xavier passou por expiação? Passou. Uhul. Bem mais do que eu já vivi. Mas muito mais. De volta, passou por expiação? Eu estou falando nesses expoentes do movimento espírita. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer bastante da vida. Desde alguns de volta, nós já convivemos bastante com eles. Já vi muito em Mato Grosso. Já vi muitas vezes em Cuiabá. Mezerra de Menezes. Então, são espíritos. Mesmo em missão, tiveram expiações desafiadoras. Para quem ainda não assistiu existe o filme da história do Divaldo. Também existe o filme da história do Chico. Vale a pena. São filmes muito bem feitos. Os dois filmes são muito agradáveis, muito bem editados. E trazem um exemplo para servir de referência. Olha que esses espíritos passaram. Mário Tereza. Todos eles são excelentes exemplos para que nós possamos nos guiar, para que eles sirvam de modelo para nós. Chegar à perfeição, para a inspiração e para a transmissão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Olha o que os bons espíritos estão falando para Kardec. Para que eu possa alcançar essa perfeição, e essa questão aqui ela está muito ligada ao enunciado da questão 115, que é uma das questões torta no livro dos espíritos. Na questão 115, em outras palavras, ela fala que cada um de nós tem uma missão para que na vivência dessa missão, pelo conhecimento da verdade, nós vamos nos aproximar de Deus. E dessa maneira adquirimos essa perfeição. Essa mesma perfeição que está aqui na questão 132. Portanto, em toda oportunidade reencarnatória nossa, existe uma missão geral da reencarnação, mas a todo dia nós temos missões. Missões do cotidiano, missões de desafio. Para que eu possa, nessa missão, vivenciar a verdade, conhecer a verdade. Na questão 115, fala que é para a finalidade da missão que Deus nos dá na reencarnação, é para que eu conheça a verdade. Nós sabemos que a verdade são as leis divinas. Como que as leis divinas se expressam em nossas vidas? Elas estão escritas? Em cartazes? Onde que as leis estão? Estão na consciência. Mas, na questão 621, que é essa resposta onde está escrita a lei de Deus, os bons espíritos tratam essa resposta na consciência, a 621-A, Kardec, como era um profundo pedagogo, pergunta justamente isso. Posto que está na consciência, qual a necessidade dela ser revelada pelos espíritos? A pergunta é um tanto inteligente, né? as perguntas do livro dos espíritos às vezes são mais inteligentes que as respostas. Então, Kardec pergunta, já que está na consciência, para que tem que ser revelado? E os bons espíritos respondem, porque os homens esqueceram e desprezavam. Os homens, nós, esquecemos e desprezamos. Então, a lei está escrita aqui, mas, como que eu esqueço e desprezo? Isso é muito importante, nós entendermos isso. trazendo a prática do dia a dia mesmo. Como que isso acontece? Já que Deus ofereceu como dádiva a lei na consciência. Por que que eu esqueço e desprezo? No meu dia a dia, vamos trazer bem para que esse tema seja bem pragmático, bem prático. Por que que eu esqueço? Na reencarnação, eu não tenho deveres materiais e deveres espirituais? Sim, sim? Sim, eu tenho corpo físico com necessidade de materiais, eu tenho que atender a isso. Via de regra, qual dos deveres? O espiritual ou o material que eu dou mais atenção? O material. O material. Então, esse esquecimento e o desprezo dessas leis que estão na minha consciência estão muito ligados ao foco nos deveres materiais. O foco da vivência do corpo físico. O corpo físico é um instrumento. Nós vamos ver isso aqui nessa questão 132. Ele é um instrumento que a providência divina nos faculta para que, dependendo do planeta que nós estivermos, esse corpo físico vai ter características desse planeta, para que o meu espírito possa evoluir. por quê? A vida causal é aqui ou é no plano espiritual? A vida verdadeira? Ah, não é aqui, não? Não. Mas por que que a gente vive aqui como se fosse aqui a vida verdadeira? Mas nós conhecemos, às vezes a gente vive também? É o que a gente fica falando que o espírito é nosso, o espírito é tudo, vive a essência. E aí? É que a nossa conta é até mais cara, viu? Porque a gente sabe, mas não vive, não vivencia. É. E esse é um ponto, talvez seja o ponto de maior desafio para nós espíritas. Porque eu sei o que eu devo fazer e sei o que eu não devo fazer, mesmo assim, eu faço o que eu não devo. Paulo falava. Exatamente. Eu não faço, né? De modo, eu acabo fazendo, Paulo falava. E isso, eu preciso ver, Paulo já trazia isso enquanto esclarecimento há dois mil anos atrás. Mesmo assim, hoje, com o consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, que nos traz lá, nós vimos no primeiro slide, o evangelho de Jesus nesse tríplice aspecto. Eu não vou poder alegar desconhecimento, porque ele nos traz em três visões distintas, filosófica, científica e religiosa, para que eu possa entender essa lei que está na minha consciência, fazendo um contraponto com as minhas atitudes, com os meus objetivos. e essa é a questão. Então, esse esquecer e desprezar está justamente ligado ao fato de que quando nós entramos no corpo físico, via de regra, essa generalização não envolve todas as pessoas, mas a grande maioria, quando nós entramos no corpo físico, nós nos esquecemos da nossa missão espiritual. ou nós desconectamos com a nossa essência, se é que é possível isso, estou falando isso de forma figurada, porque se eu sou a essência, eu nunca vou me desconectar. Eu posso ficar meio assim com o canal, já viram aqueles rádios antigos que às vezes não estão pegando a frequência da onda? É mais ou menos isso, porque em potencial nós já somos um anjo. Vamos dar um outro exemplo, uma semente, uma semente de abacateiro. É uma semente, não é? Vai ter um abacateiro ali? Tem ou não tem? Então tem. Eu também. Em essência, eu sou um anjo, eu não vou ser um anjo um dia, alguém tem dúvida disso? Eu já tenho até nome de anjo, anjo não significa anjo, vocês não sabiam, está muito longe, está. Mas bem longe. E vocês todos vão ser anjos? É. Aí, imagina se isso for mais... É. E agora, imagina se ainda for ter nome, for ter mais responsabilidade. Então, todos nós somos espíritos crísticos em potencial, porque nós vamos ser. Todos seremos futuros governadores de galáxias. Alguém tem dúvida disso? Isso é um fato. Isso é um determinismo. Eu posso até falar, não quero. Aí Jesus vai falar para o senhor, andando adiante, você não querer, não. Isso é uma determinação. Você não vai ter escolha. Uma determinação boa, né? Saber que nós vamos ter essa potencialidade. Visa ainda, além da expiação, outro fim, a encarnação. A de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. olha que interessante, quando essa questão é profunda, e às vezes nós já lembramos dessas questões várias vezes e não entendemos a profundidade dela. Isso significa que na minha reencarnação eu tenho duas missões. Eu tenho uma missão pessoal, que é essa de eu aconçar a perfeição, e eu tenho uma missão transpessoal para o universo. isso nos traz mais responsabilidade. Ou seja, eu sou convidado a investir em mim, na minha autotransformação, na minha melhoria, e eu sou convidado a dar esse feedback para o universo. Isso nos traz mais responsabilidade no que diz respeito à condução da nossa reencarnação. porque ela adquire um outro aspecto. Principalmente para que eu possa policiar e gerenciar bem as minhas questões egóicas, de como eu tenho me conduzido nessa reencarnação ao longo dos anos. Para executá-la, é que em cada mundo o espírito toma o instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo. o que é isso que o espírito toma esse instrumento? O instrumento é o corpo físico, em consonância com o nível evolutivo do planeta que eu estou. Por exemplo, neste momento no planeta Terra, nós estamos no momento da transição planetária, muitos de nós já lemos o livro Transição Planetária. Lá, Filomeno de Miranda descreve os espíritos que estão vindo de Alcione. tem a descrição desses espíritos lá. E a descrição é que esses espíritos são mais altos que nós, são mais bem postos, mais bonitos, que a infância lá em Alcione é mais curta, não tem tantas enfermidades. Então, esse instrumento que o espírito que reencarna em Alcione usa para evoluir lá naquele mundo, ele tem as características daquele mundo. E aqui na Terra nós temos essas características. e nesse momento esses espíritos que estão vindo de lá estão justamente trazendo já essa mudança genética que vai caracterizar a Terra de regeneração. É claro que vai ser um processo longo e gradativo de cada mundo a fim de agir e cumprir naquele ponto de vista as ordens de Deus. E é assim que correndo para a obra geral ele próprio se adianta. Aí tem o comentário de Kardec a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria quis que nessa mesma ação eles encontrassem o meio de progredir e se aproximar dele. Deste modo por uma admirável lei da providência. Tudo sem cadeia, tudo é solidário na natureza. Olha aqui que o Kardec comentário dele que ele está colocando. Ele está na verdade reiterando o que os espíritos explicaram. A finalidade da vida corpórea porque qual que é a finalidade do corpo físico na reencarnação? A pergunta é muito lógica, mas só para quem está dormindo acordar. Não é suportar as provas, é vivenciar as provas. Ele é o instrumento. É através dele. Porque se eu não tivesse o corpo físico, como que eu ia vivenciar as provas? Ele vai ser esse anteparo. É através do corpo físico. Porque qual que é o calcanhar de Aquiles nosso enquanto espírito e com o corpo físico? Quem responder vai ganhar 10. Enquanto isso, Também. Também. Por aí, o raciocínio. É uma prisão de quê? Eu sei que é do espírito, mais qual que é o detalhe que tem no corpo físico que é prisão no sentido mais profundo da palavra. Não sei se esse escafandro que nós ficamos guardados aqui dentro. Não podemos voar, não podemos levitar. Ele tem uma característica, esse corpo físico, essa prisão do espírito, que é no que nós caímos. tem a ver, tem a ver. Está esquentando, está esquentando. O que o corpo físico tem, gente, que é o nosso despenhadeiro, onde nós caímos? Hã? Os vícios, as tentações, exatamente, são as sensações. Eu queria escutar isso. São as sensações. O que que pega no corpo físico? São as sensações. Por exemplo, quem tem a dificuldade com o álcool, não é uma sensação do corpo físico? O efeito do álcool? Quem é ter dificuldade com o sexo desequilibrado, não é uma sensação do corpo físico? Quem tem a... Não, peraí. Não, o importante, eu estou falando do sexo desregrado. Dizem que... Não, só o sexo, como é a medida, é uma necessidade de um espírito em conformamento a poder... Não, peraí. Vamos coordenar o raciocínio. Você está colocando que o álcool é a necessidade do... Do espírito. É um vício e do espírito. É um vício. Ah, tudo bem. Então, é um vício, não é necessidade. É um vício. É um vício. Porque ele pode viver sem? Então, não é necessidade, é um vício. Agora, a água. A água é uma necessidade. Eu posso viver sem água? Não. E sem pinga? Então, tomar pinga é um vício. É. 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 De preferência. É. O alimento. O alimento é uma necessidade. Vamos falar de uma questão que ela é paradoxal. Paradoxal é aquilo que em filosofia é contraditório. O sexo. Nessa linha de raciocínio do álcool e da água. O sexo é ruim ou é bom? É bom? Depende. Depende. Concorda que depende? O sexo é bom. Depende. Agora, o sexo desregado... Então, por isso que depende. Aí é isso. Não, depende. Por isso que eu falei. E o dinheiro? Então, tem. O dinheiro é bom ou é ruim? Bom. Depende, gente. Pode virar estrago do dinheiro. Ou o dinheiro é neutro? É. O dinheiro é neutro. O que eu vou fazer dele... E o que eu dou do dinheiro do mundo? Hã? O dono do dinheiro. O dono do dinheiro do mundo. É Deus. É? Vocês concordam com a Nelly? O dono do dinheiro do mundo é Deus? Não. Ele pode tirar as suas coisas. Pode estar com ele. A Nelly está certinha. Vocês já viram alguém levar dinheiro? Quem? O Bill Gates vai morrer? Vai. Então, para onde vai o dinheiro dele? Vai para o filho dele. Vamos imaginar. E depois que o filho dele morrer? Vai ficando. Vai trocando de mão. O filho dele vai tomar. Porque quem não trabalhou com a Nelly... Mas mesmo que ele torre, vai para a mão de outro. Então, o dinheiro ele troca de mão, mas não troca de dono. O dinheiro. Portanto, onde nós estamos buscando esse raciocínio com relação... Onde estão as vicissitudes? A dificuldade? O corpo, esse instrumento que Deus nos ofereceu para evoluir, ele traz esses aspectos. Que, na verdade, eu imprimo no corpo físico as minhas características. Quando eu reencarno em um corpo, esse corpo, ele não toma o formato do meu pé-espírito? Sim ou não? Sim. Então, aqui. Espírito, perespírito e corpo. É uma imagem que nos dá um exemplo. Todo exemplo é revolucionista por si só, mas ele é didático. Então, o espírito não é esse fogo aí, não, pegando, viu, gente? É só para a gente entender. Eu não sei se faz parte da palestra, mas eu queria saber uma opinião mais centrada sobre a tatuagem. O que a gente tatua, ou qualquer cidadão, é marcada no nosso pé-espírito, não é? Tatuagem também. A tatuagem também. Também marca o seu espírito. A gente leva... Olha só, a Emili... A Emili está fazendo uma pergunta para quem está nos ouvindo online sobre a tatuagem. E, por sinal, tem uma da juventude aqui que eu já pelejei para remover, e não consegui. Ela está perguntando se a tatuagem reverbera no pé-espírito. Se eu tenho uma cicatriz, ela reverbera no pé-espírito? A tatuagem da mesma maneira. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa que eu faça no meu corpo reverbera. Qualquer coisa que eu lesava no corpo? Vai ficar marcado. Agora, eu não sei te falar porque a Emili pontua quantas reencarnações. Eu não sei, eu não tenho essa informação. Eu sei que reverbera. No... Mas, se a tista não é uma coisa que você escolhe, é o acidente, é o acidente que você tem. Agora, a tatuagem é uma opção, né? É uma opção. É uma opção, né? É o... A imagem que você deixa registrada ali também. É o acidente. Ah, sai. Vai, Inês. Vai, Inês. Não, é. Aí, a gente... Eu fui fazer... Eu falei isso. Nossa, o povo caiu matando. É o que eu é. Se você bebe a próxima encarnação sua, você, às vezes, vai desenvolver uma simbose, uma coisa em relação ao fígado que você lesou. E a sua pele? Sim. Sim. Né? Né? A nossa filha se tá aí, o vitílio tá aí, as visorias estão aí. Sim, ninguém nunca viu um espírito elevado parecendo tatuado, né? Ah. Então, por aí, nós podemos refletir. Vai ficar a cicatriz da remoção. Com certeza, porque essa remoção não é ilesa. E também vai tudo da questão da... Um detalhe super importante. O que é mais importante? O que eu faço ou por que eu faço? O que eu faço ou por que eu faço? Isso, isso que é importante. Na vida é importante por que eu faço as coisas. Por exemplo, eu fiz a tatuagem quando eu tinha 17 anos. Você imagina, um mineiro. Era o máximo. Não, mineiro, bobão de tudo. Passou no vestibular no Rio de Janeiro. Aí eu cheguei lá no Rio de Janeiro, todo mundo tatuado. Com você. E os carioca tirando sarro, excluindo, né? Porque o carioca, ele é gozador, ele é meio barrista. E a gente falava porta, porteira. Os caras excluíram. Então, uma maneira de eu me inserir no grupo social, a gente, se eu fizer uma tatuagem, eu vou ser aceito. Era mais ou menos esse o raciocínio. Eu com 16 anos, 17 anos. Ainda bem que eu fiz uma só. Não está igual hoje, que as pessoas mitam o corpo inteiro, né? A gente está chegando na cabeça e fazendo a própria cabeça. Sim, você viu? Por exemplo, a gente está sendo proibida de entrar em determinado país. Oi? Porque as pessoas estão tatuadas, estão sendo proibidas de entrar em... Eu não vi nada a respeito. Aí eu fiz. É? É o debate dos detalhes sobre o que eu deixo isso com um barco. Sim. Você está tatuado. Sim. Olha, isso aqui é bastante interessante, tem um pouco a ver com o que nós estamos falando. São as nossas... Isso aqui é o ser essencial. Nós somos em essência. O que acontece nas reencarnações? Muitos de vocês já viram esse slide. Quando eu cometo um ato de desamor, onde que isso fica registrado de uma reencarnação para outra? No perispírito. Um dos termos usados para essa marca que fica no perispírito é a mácula reencarnatória. Portanto, se eu ajo de forma desamorosa de um determinado quesito, eu fico com uma marca, uma mácula reencarnatória. Vamos tratar esse é só um nome que nós estamos usando para exemplificar e para definir. Eu tenho uma mácula. Se eu faço várias atitudes desamorosas em várias reencarnações e não fiz ainda a expiação e a reparação, o meu perispírito vai... Vocês concordam que ele vai ter muitas máculas reencarnatórias? Então, o ser essencial que eu sou... Lembra que nós pontuamos anteriormente que, em essência, nós somos anjos? Nós somos luz? Mas, com essas atitudes desamorosas, essas máculas reencarnatórias, elas vão marcando o meu perispírito e também... elas vão envolvendo o ser essencial que eu sou. E essa é a questão. Quando eu não busco trabalhar nessas máculas que eu vou acumulando ao longo das reencarnações, eu chego a um momento que é como se eu estivesse... Joana coloca um termo como consciência de sono. Eu estou tão encapsulado por esse processo desamoroso da minha vida que eu não percebo a realidade da vida. Porque, no mundo de hoje, nós estamos aqui refletindo sobre a finalidade da reencarnação, sobre a importância de eu viver de forma amorosa, justa e caridosa. Tem muita gente aí que não está nem aí para isso. Não quer nem saber. Está só focado em ter, 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 poder, poder, poder. Quanto mais para mim, não estou nem aí para o que vai acontecer com uma comunidade, com o país inteiro. Tem gente que está assim aí, neste momento? Se bobear, tem muito mais gente nessa vibe do que aqueles que já despertaram para essa realidade existencial. Essa realidade que o mundo causal é o mundo dos espíritos. estamos vivendo, ou está vivendo, ou estão vivendo, como se o mundo fosse aqui. É o vale tudo, não interessa os meios, não interessa os porquês, interessa o que eu tenho é poder, prestígio e dinheiro. Certo? Como que vai estar essa questão das máquinas reencarnatórias? Imaginando que esse espírito já é um espírito que traz várias máquinas de outra reencarnação e está aprofundando nesse processo dessa reencarnação. Nesse momento de transição planetária, o que vai acontecer com um espírito como esse? Vai ser banido. Vai ser banido. Vai ser expurgado. Com certeza. Então, quando nós estivermos vendo nesses momentos graves que o Brasil está passando muita injustiça, muita iniquidade, muita indiferença, muita maldade, não queira fazer justiça com as próprias mãos. Dá vontade, às vezes. Teria tanta banalização do que é justo, do que é honesto. Esses espíritos, por certo, sofrerão um expurgo. para planetas primitivos. E vão ser reencarnações desafiadoras. Porque eles são responsáveis por todo o mal que reverberá das suas atitudes, principalmente aqueles que têm poder. Mas trazendo aqui para nós, para a nossa realidade, para os nossos desafios. O meu compromisso da minha reencarnação, e a finalidade desse slide é essa, cada um de nós tem essa programação muito bem elaborada. Mas segundo o que os nossos ombros suportam transportar. O peso que os nossos ombros suportam. Portanto, para exemplificar, se eu tenho aqui três, seis, nove, dez máquinas reencarnatórias, esse é só um exemplo. e também a programação que está para que eu trabalhe essas dez máculas, essa programação que foi feita por mim e para os benfeitores que estão ligados ao meu processo reencarnatório, é para que durante, ao longo da minha reencarnação, imaginando que seja uma reencarnação de 80, 90 anos, eu consiga trabalhar todos esses pontos. fazendo esses exercícios, acionando as leis que estão na minha consciência, fazendo esforços para que eu não esqueça e não despreze essas leis e que eu possa pôr isso em prática com todas as pessoas que gravam toda a minha vida. diretamente, consanguinamente e indiretamente. E para que eu possa, quando nós vimos lá na questão 132, essa questão do... o meu compromisso pessoal e o transpessoal. Todas as vezes que eu passo a ser uma pessoa melhor, que eu ajo mais amorosamente, eu, no meu grupo familiar, eu não vou estar ajudando esse grupo familiar. Isso não é colaborar com Deus nesse processo de esse compromisso transpessoal que eu tenho além do pessoal. No meu ambiente de trabalho, se eu tenho uma conduta mais justa, mais amorosa, se eu sou um exemplo de conduta, eu não vou envolver aquelas pessoas nesse grupo de trabalho, essas pessoas que gravitam a minha vida. É assim que a coisa funciona. Essa coparticipação minha dentro desse processo que envolve todo o universo é da convivência. Eu não vou fazer grandes obras, eu não vou fazer grandes realizações, eu não preciso fazer essas grandes obras. São as pequenas coisas, que eu vou fazer as grandes transformações. A transição planetária verdadeira, ela vai correr dentro de mim, ela vai correr dentro do meu lar, ela vai correr no meu ambiente de trabalho e, em consequência, e como resultado, isso vai reverberar para fora. Porque, muitas das vezes, eu posso ficar aguardando uma grande transformação, uma transformação lá no Congresso Nacional, que vai estar muito distante de acontecer, sendo que dentro do meu lar, essa transformação não está acontecendo. Mesmo com todas as informações que eu tenho acerca da doutrina espírita. tem água aqui mesmo. Tem água aqui mesmo. Tem água aqui. o meu... Obrigado. É a minha busca que fala, se você quer mudar o mundo, começa por você. Exatamente. Essa é a minha contribuição, pessoal e transpessoal. vamos lá, o perispírito ser essencial. Deixa eu te falar, enquanto você fica perispírito e mágoa, atinge o topo. É nisso daí que você vai se transformar nesses seres mais mentiros e até às vezes em loboide, porque você vai perdendo a sua forma perispiritual e você vai perispírito. os ovoides poderiam ser um exemplo de espíritos que estão na erraticidade, eles não estão encarnados, que eles adquirem essa forma, eles podem adquirir... Eles podem adquirir todas as formas. Eles podem adquirir forma, inclusive, de animais, também forma ovoide. Ovoide geralmente estão em simbiose com outro espírito encarnado. Ele está num processo de obsessão tão grande que ele se funde ao perispírito do outro que se separar um do outro por até fazer a desencarnação do que está encarnado. Tem um livro que se chama a história do Santos Turmão, ele gosta muito bem do que o Santos Turmão foi suicida, e aí ele gosta muito bem disso. A série do André Luiz é muito didática e ela trata dessa questão, dessas alterações de perispírito de forma muito esclarecedora. quem tiver curiosidade são os livros que vale a pena estudar quem quer aprofundar mais de como são esses processos, que isso está ali de explicitar, exemplificar de uma forma bem satisfatória. Mas aqui é só uma construção para que a gente pudesse exemplificar uma das finalidades da reencarnação. Até que eu possa obstruir esse ser essencial. é tão grande que a gente não precisa numa encarnação só resolver os dez problemas, não é? Sim, a Emíri pontua... se chama de macros. É, a do macros. André Luiz... Mas o André Luiz tem até um termo para definir o que a Emíri está pontuando aqui. Nesse exemplo que nós temos das dez macros desse espírito que estava ali com aqueles pontinhos pretos, eu posso não resolver essas dez macros se está na minha programação. Sim, eu posso não resolver, eu não vou ser um espírito completista. E o André Luiz pontua que a grande maioria das pessoas de nós reencarnados não somos espíritos completistas. Completista é um termo que ele usa para definir aquele espírito que consegue cumprir o seu propósito reencarnatório plenamente. E a maioria de nós não consegue. Aí nós podemos fazer uma outra indagação. Muito bem. Vamos imaginar que eu tenha cumprido parcialmente esse projeto reencarnatório. Como eu vou estar cumprido parcialmente, já que o projeto E André Luiz pontua e a Rebana também várias vezes, Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, todos os bem-veitores, que o cumprimento do nosso projeto reencarnatório exige esforços mínimos. Apesar de que na questão 642 fala de fazer esforço no limite das forças. Esforços mínimos, pelo tanto que nós nos ocupamos com as nossas atitudes relacionadas às questões materiais. Para que eu possa desenvolver as virtudes que estão na minha programação, pode aparecer até uma contradição. Isso que nós estamos pontuando. Novamente, paradoxal, contraditório. Mas os bem-veitores falam exatamente isso. Que para que eu possa cumprir o que está no meu quinhão, no meu dever na reencarnação, eu preciso de esforços mínimos. Gente, é só a gente modernizar na nossa vida. O que nós fizemos ao longo do tempo? Eu tenho 54 anos. Faço agora, em dezembro. Pode levar e dar presente. Só para mim. Eu sei que você dá presente, eu estou falando para você. Eu tenho um curso em casa, tá? É. Quatro. É quatro. É presente baratinho, pode ser meia. É o presente que a gente ganha de filho, geralmente, é meia. É meia. Eu nem uso meia aqui. Mas tudo que está relacionado à nossa encarnação, se nós formos pensar, sempre no final de ano é bom fazer retrospectiva. Não essa retrospectiva dessas televisões distorcidas aí. Retrospectiva pessoal. Um balanço do meu empenho aí nos últimos múltiplo ano, nos últimos cinco, nos últimos dez anos, nos últimos trinta, nos últimos quarenta. Aí eu vou pensar, gente, eu investi tão pouco. É nesse sentido que eu estou corroborando com os benfeitores, eu estou endossando o que eles estão falando, sem ter moral nenhuma para endossar nada, mas eu concordo com eles nesse sentido que se eu tivesse feito esforços bem pequenos ao longo dos anos todos da minha vida, eu estaria numa condição moral muito melhor. Isso para mim está muito claro. Eu não trato disso com culpa nem com remorso. Eu trato como um descaminho. E ignorância mesmo, né? Não é um misto de ignorância, de desprezo, esquecer, como que é que está lá na C621? Esquecimento e desprezo. Além de estar na minha consciência, eu fui educado na família do meu pai católica, a família da minha mãe espírita. Eu fui evangelizado na doutrina espírita. Eu tinha excelentes exemplos dentro de casa. A minha avó era um exemplo de conduta. Assim, nunca, eu não me recordo de um deslize dela de conduta moral. Era uma pessoa abençoada. Então, eu tinha um mau exemplo dentro da família? Eu tinha, mas eu tinha um bom exemplo. E eu tinha um ensinamento. Por que eu não fiz outras escolhas? Por que eu demorei tantos anos para despertar? Foi uma escolha minha do meu livre-arbítrio, como você bem pontuou. Foi o meu livre-arbítrio, eu não preciso transferir isso para ninguém. aí, eu me percebo como um espírito rebelde. Já poderia ter trabalhado com mínimos esforços, eu dei uma voltona muito grande, se eu podia ter andado mais recto no meu caminho. Porque eu tinha o exemplo, eu tinha o conhecimento já, desde a infância, de evangelização. Mas eu, gente, eu não fui nenhum criminoso, não, tá? Eu falo dessas questões, são detalhes de conduta moral que eu hoje me esforço muito para não fazer, mas que já deu uma escorregada, que isso traz como consequência para o espírito muita ansiedade e consciência. Não é uma questão de infelicidade, é uma questão de sentir paz. Quando nós sentimos paz em alguns momentos da nossa vida, em alguns momentos pontes, nós conseguimos tatear o que é a sensação de que um espírito que já é completista, que já conseguiu tirar as marcas. E a sensação é fabulosa, não é um momento de euforia. É difícil até para descrever, é uma sensação de êxito, de plenitude, que se pudesse completar todo o meu dia, seria fantástico. Mas eu sei que nessa reencarnação não vai dar ainda. Mas que talvez, dependendo de como eu tivesse feito as escolhas, dependendo de como eu faço as escolhas a partir de então, que eu sei que eu ainda não sou capaz de fazê-las todas nesse sentido, eu poderia viver mais esses momentos. E é disso que nós estamos falando. Eu consigo, através dessas virtudes, avaliação, mensurar se eu estou andando na linha, se eu estou tirando as minhas máculas ou não. Isso é possível de ser avaliado. Pelo que eu estou sentindo. Eu penso assim, que às vezes a gente até consegue quando a dor chega batendo pesado. Aí você consegue dar uma avançada um pouquinho maior. Sim, quando a dor está vindo leve, assim, branca, você está usando a sua erraticidade, eu falo assim, a irritação é constante, tudo te atrapalha, tudo você reclama. Mas não seria necessário a dor, não é? Não, apesar de... Eu falo assim, eu falo que eu estou com uma medida internada com um problema de intestino. Então, você está caminhando assim, por fim. Hoje, é uma pessoa transformada, mas talvez não vá ter tempo de fazer o que ela gostaria de fazer. melhor. Mas o ponto que eu estou colocando é que ela precisaria ter passado por isso. Podia ter lembrado. Sim, ela não precisaria ter passado pela expiação. Se tivesse sido uma pessoa talvez melhor, mais... Sim, esse é o ponto. Com certeza teria diminuído. Esse é o ponto. Nós não precisamos de passar pela dor para nos transformarmos, nem pelo sofrimento. Não, de jeito nenhum. A gente é que pede. Pede não. Nós que fazemos as escolhas que nos levam a isso como consequência. Essa é a questão. E, às vezes, existe esse raciocínio equivocado dentro da doutrina espírita. Ah, se não vai pelo amor, vai pela dor. Não é esse o ponto. O Lá Corneia sempre coloca, se fosse pela dor, a penitenciária seria a fábrica de anjos, porque todo mundo ali está sofrendo. mas nem assim vai. Você vai é pelo amor mesmo. E tem gente que passa por essa internação, como você está citando na sessão da sua amiga, e não muda. Não, é o que eu estou falando. E não muda, quer dizer, que não foi a dor. O mundo é um poderão, a gente vai perdendo. Quando você perde o leite, o que sobra ali? O leite vai derramar, não vai sobrar o doce. Você está com um poderão cheio para virar um doce, vai derramar um monte. E o mundo é assim, é aquele fogo ali para o barco, te tentando, e você transformar um doce e você fica assim, é que ele corre o problema. É isso aí. Mas a questão toda para nós finalizarmos o raciocínio nosso, que estamos no nosso horário, é a seguinte. Todos nós, voltando ao tema da reencarnação, temos uma programação muito bem elaborada, para que nós possamos cumprir essa programação, sem a necessidade de esforços extremos. Esse é o ponto. Agora, se eu deixo acumular durante uma vida inteira muitas atitudes que eu poderia ter tido amorosas, frente ao meu livre-arbítrio, eu fiz opção por atitudes desamorosas ou pela neutralidade, pode ser que se acumulem esses deveres conscienciais que eu precise, que eu precise, num determinado momento que eu venha despertar, fazer mais esforço. Simples assim. À medida que eu caio em si, que eu tenho essa reflexão e que eu passo a sentir, que isso é uma questão de sentir, não é questão de saber. Saber todos nós sabemos. Desde que nós adentramos na doutrina espírita, nós temos as informações. mas eu passo a sentir em um determinado momento. A partir do momento que isso passa a fazer sentido para mim, essas máximas da doutrina espírita, que eu possa fazer esforços para vivenciá-la. E, dessa maneira, conduzir bem a minha reencarnação. removendo aquelas máculas que nós colocamos no exemplo didático, para que eu possa, através desses meus esforços, através dessa minha vivência, ter uma reencarnação, um final de reencarnação, no sentido que, às vezes, eu posso estar no meio de uma reencarnação, eu já vivi 50, eu vou viver mais 50, que eu possa viver melhor comigo mesmo que as pessoas que gravitam a minha vida. Que Jesus possa nos abençoar e nos envolver. Se alguém tiver mais algum questionamento, nós estamos no nosso horário. Vamos fazer, então, a nossa oração final. Bondoso Jesus, te agradecemos por mais essa reunião, pelas reflexões, por essa oportunidade abençoada de refletirmos sobre o teu evangelho de amor. Te pedimos, bondoso amigo, que nos fortaleça, que nos envolva, para que possamos refletir sobre esse tema através da nossa tela mental, através dos nossos sentimentos e que possamos, através dos nossos esforços, pacientes e perseverantes, colocarmos em prática tudo que está na nossa programação reencarnatória, tudo que está no nosso propósito reencarnatório. Te pedimos, Jesus, que essas doces vibrações possam nos envolver, envolvendo nossos lares, nossos familiares e todas as pessoas que se encontram em nossos pensamentos, envolvendo Jesus, o nosso querido Brasil, envolvendo nosso planeta, todos possam estar na tua sintonia abençoada, Jesus. Te agradecemos, Te pedimos, esteja conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.